Olá, minha gente! Olá a todos e todas estudantes da Licenciatura Intercultural Indígena da UFBA. Eu quero hoje aqui trazer uma mensagem muito especial para vocês. Estou aqui com o Thiago Tupinambá, que é o meu gabinete no Ministério dos Povos Indígenas. Acabamos aqui de fazer uma pintura, mas eu quero muito mandar uma mensagem de apoio para vocês, que continuem dedicados, estudando, que tenham foco, que não desistam, para que vocês possam garantir não só o melhor futuro para vocês, mas também para as crianças, para os jovens que também sonham em cursar um ensino superior. E vocês podem ajudar muito a fortalecer essa educação nas escolas, a educação indígena. E a Licenciatura Intercultural é fundamental para o fortalecimento da educação escolar indígena, o fortalecimento cultural, dos modos de vida, toda essa valorização do saber tradicional para com essa relação com o meio ambiente, que é uma das pautas hoje urgente, esse entendimento da sociedade sobre a proteção da biodiversidade. Então, vocês são fundamentais para esse futuro que é indígena. Então, somos nós que temos que continuar nessa luta pela valorização da identidade indígena pelo futuro do planeta.